Olá! Muito bem, prazer! Que legal falar com você! Prazer! Como é que você tá passando por essa quarentena? Porque não é fácil, né? Cada um tá se levando de um jeito. Fala pra gente, você tá em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. Fazia muitos meses que eu não vinha pra casa. Então, a primeira semana foi até uma coisa de... quase que eu não consegui viver muito bem, assim, de tanta alegria de estar com meus bichos, com meu marido em casa e tal. Na segunda semana, caiu a ficha. Depois eu me adaptei e eu falei cara, não tenho o que fazer. Eu tava até falando com uma amiga ontem. Eu falei, Ju, a real é que assim não tenho o que fazer. Então, vamos ficar confortável nessa situação porque senão a gente vai tirar. E melhor ter vida do que acontecer uma coisa pior, porque dívida a gente recupera, enfim, contas a gente paga depois. Agora, a vida, se ela acaba... Você acha que as pessoas vão sair transformadas disso tudo? Eu espero que sim. Eu, pelo menos, tenho vibrado muito pra isso. Eu acho que a quarentena e o vírus e essa coisa toda abriu espaço pra discussões muito muito maiores. Eu conheço pessoas que hoje elas estão em casa pensando em tudo que elas evitaram enfrentar enquanto elas podiam sair de casa pra fazer outras coisas. Tá deixando a natureza dar uma uma respirada. Bom, o céu de São Paulo eu nunca vi igual. Esses dias eu subi eu tenho uma laje eu subi na laje e uma estrela cadente. Que maravilha! Em São Paulo! E deixa eu te contar a menina naquele final de Furacão. Menina! E acabou... Menina! Eu não tinha noção que ia acabar na cena do Bernard chegando lá, gente. Eu tomei um susto tanto quanto todo mundo. Falei, meu Deus do céu! E aí, logo depois tem o caixão, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Não é. Quer dizer, eu sei, mas não posso falar. É isso. É um sacão nesse caixão, né? Pelo amor de Deus! Eu vou começar aqui porque tem perguntas ótimas que até também tem a ver com o que eu ia te falar, né? O pessoal lá do Diário da Amiga Rosa eles estão... Primeiro, eu quero te parabenizar, né? Que foi o teu trabalho maravilhoso e tal. Daí eles queriam... Obrigada, gente. Como é representar... Daí eu vou complementar, tá? Como é representar essa mulher, essa personagem tão forte? Daí eu complemento dizendo que ela é uma brasileira, né? Ela é a mãe solteira. Ela é aquela que trabalha... Tem um trabalho de faxineira. Ela tem outro trabalho. Não vamos julgar o outro trabalho. Então, ela é uma brasileira que está ali lutando para você, né? Como é para você representar? Cara, acho que você resumiu bastante o que eu falo sobre a Furacão. independente de qual seja o trabalho dela ou pensando no trabalho dela, naquele primeiro trabalho dela. Ainda assim, é o símbolo de muitas mães que não medem absolutamente nada para sustentar o filho. Então, assim, não tem nem como julgar o trabalho dela sendo mãe para sustentar o filho. ela é um exemplo para mim de todas as mulheres fortes que eu conheço. Principalmente da minha família, da família do meu marido. Furacão, para mim, ela é a síntese do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não importa o que aconteça, ela vai dar um jeito de levantar porque o filho dela é tudo na vida. Eu jamais imaginei na minha vida trabalhar com comicidade, com a coisa cômica, com o engraçado. Eu gosto. Ela me liberta. Que bacana. E eu sinto falta. É engraçado, né? A gente que... Eu estava até falando com a Day numa live que a gente fez. A gente se doa para a personagem, mas às vezes a personagem traz muita coisa sozinha para a gente. E a alegria da Furacão, essa coisa dela estar sempre para cima e ser aberta tudo, me faz falta. Às vezes, eu tenho que trazer ela pertinho de mim. Como você reagiu ao saber que Furacão teria um par romântico na trama? Furaplex já estava previsto para existir? Não. Não. E, na verdade, o duplex era para ser uma participação. era para ele fazer aquela guarda, né? Na porta dos dois. E era para acabar ali. E diz a Cristiane que ela não conseguia dormir com o personagem na cabeça. Parecia que o duplex estava chamando ela para escrever. e aí não só se manteve como mudou completamente o curso da Furacão. Da personagem da família em si, do Caio, da Furacão. Era uma outra coisa que estava por vir e de repente o duplex apareceu e mudou tudo. É isso. Foi aquela briga de vocês, cara. Aquela briga. Vamos. Taca. Foi tão gostosa de fazer que tem uma hora que a Dai ela arranca um anel do dedo da Furacão e na cena ela taca longe. Ela fez isso. Ela pegou um único anel e tacou longe no meio da estrada no escuro. E era teu? Era da cena. Ah, era da cena. E a gente precisava dele. Há quanto tempo? Porque antes você era só vegetariana, né? Como que foi esse processo para o veganismo? Fala um pouquinho para a gente. Eu virei vegetariana em 2011 e eu consegui me tornar vegana um pouco antes do meu caramento. Faz um ano. Na verdade eu já tinha consciência da indústria do leite, né? Da indústria do leite e dos derivados já sabia. E dos ovos também da granja e tal. Mas na minha cabeça eu já estava fazendo o suficiente para ajudar. e aí eu comecei todo mundo tem uma intolerância à lactose, né? Porque nós somos um dos únicos animais do planeta que ainda bebem o leite ainda mamam em outra espécie depois de adulto. Só que a minha intolerância ela foi piorando 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 e aí eu comecei a tomar remédio para poder comer queijo. aí eu falei isso não faz o menor sentido eu estou enganando quem? Aí eu parei de comer e para mim foi mais fácil do que eu imaginava depois que eu larguei e foi mais difícil para eu entender antes disso sabe? O processo foi difícil de virar a chavinha depois que eu virei foi fácil e na real eu falo bastante sobre o veganismo porque as pessoas não têm acesso à informação de maneira proposital a indústria não quer que a informação chegue a maior arma de um povo de um ser humano contra qualquer coisa é a informação é o estudo então é muito difícil a informação chegar no público é muito complicado alcançar principalmente as pessoas de baixa renda então eu acredito que com o meu alcance eu seja responsável por essa voz de alguma forma não ser vegano não é caro é muito importante lembrar isso eu falo para o meu marido todos os dias o meu marido ele não é nem vegetariano ele come muita carne inclusive na minha casa era churrasco todo fim de semana todo fim de semana e assim eu venho de uma família muito pobre eu não tenho uma situação confortável financeiramente na minha vida até hoje não tenho então falar para mim que o veganismo é caro é muito surreal porque se você pega 50 reais e vai numa feira se você pular a banca das carnes você tem comida para a semana toda ou mais é fato é batata e eu falo muito para o meu marido era isso que eu tinha perdido o fio da meada eu falo muito para o meu marido quando eu vejo que ele está passando do ponto do exagero da comida e eu falo não se esqueça que a comida ela é para te alimentar e não para você se sentir estufado ou enfim sim aquela sensação de né é então é é importante lembrar que a gente come aquele alimento é para a gente se nutrir então se você faz um prato onde você tenha proteína vegetal carboidrato fibra cálcio e você não precisa de mais nada é uma questão de reeducação mesmo a gente vive numa cultura que vende a carne como como luxo e aí é o que eu não entendo porque as pessoas falam que ser vegetariano é caro e aí de repente a gente sabe que a carne ela na verdade é um status de quem tem dinheiro então não faz sentido eu acho que é mais uma resistência mesmo e eu acho que eu estou aqui para dar voz para isso eu adorei falar com você você é uma simpatia obrigada sabe a gente vai logo se encontrar você também tchau valeu